Ah, pera que tá passando meu bigode. Bem-vindos ao canal oficial de games da Warner no Brasil, eu sou o Rafa Negão e hoje o clima está sinistro, porque nós vamos falar do elogiado game de sobrevivência Dying Light. Então se inscreve no canal, apaga a luz para deixar tudo mais tenso e bora para o vídeo. Vem aqui pensando bem, produção, é melhor deixá-las acesas, né? Produção? Dying Light é um game do gênero survival horror em primeira pessoa, com um mundo aberto temperado com bastante ação e zumbis. Anunciado em 2013, o game foi lançado em janeiro de 2015 para PS4, Xbox One e PC. Em Dying Light rolou um vírus sinistro na cidade de Harrow, que transformou a galera em zumbis chamados de infectados, o que fez a cidade inteira ser trancada em quarentena. E é nessa que entra o jogador na pele de Kyle Crane, um agente secreto enviado para se infiltrar nas comunidades de sobreviventes da cidade e encontrar um homem que possui informações confidenciais. Mas é claro que isso é só o comecinho da sua história nessa cidade imensa. A real mesmo é que o jogador se depara com uma cidade cheia de zumbis, muitos sobreviventes precisando de ajuda, e uma quantidade realmente pequena de recursos como armas de fogo e munição. E para não morrer nessa situação extrema, os sobreviventes tiveram que criar maneiras engenhosas para se defender e se movimentar pela cidade. A primeira delas, claro, um dos destaques do jogo, o parkour. A cidade de Harrow durante o dia é recheada de zumbis vagando por aí. E apesar da maioria deles ser meio devagar se não for provocada, eles realmente são muitos. Então a melhor maneira de se locomover para lá e para cá, correndo o mínimo de riscos possível, é escalando prédios, paredes e pulando por aí no melhor estilo parkour. Para trazer a melhor experiência em parkour possível, a produção de Dying Light contou com a ajuda de David Bell, um dos criadores desse esporte que garantiu a qualidade da parada e deixou tudo mais realista. Outro ponto que você precisa explorar bastante e torna seu jogo mais dinâmico e divertido, são as armas. Como usar armas de fogo é bem perigoso por atrair os zumbis com essa barulheira toda, o foco do game são as armas improvisadas. E aí é praticamente um self-service. Tem machado envenenado, bastão com arame farfado e até faca elétrica. O céu é o limite, meu amigo, basta ter criatividade. Essas armas são realmente uma parte muito bacana do jogo. São mais de 100 armas que podem ser combinadas com itens coletados pelo cenário de várias maneiras possíveis. Ah, só não usa a mesma arma por muito tempo porque ela pode quebrar. E olha, você vai precisar das armas mais mirabolantes possíveis para sobreviver à noite de Dying Light. Isso porque o jogo tem um sistema muito inovador de dia e noite que transforma totalmente o cenário da cidade e os zumbis lerdinhos do dia dividem a cena com os voláteis, criaturas rápidas e poderosas que só saem de noite e adoram te matar no instante. Eu mesmo já morro, só com um susto que se escapirou o tubão. Mas que tal você virar o jogo e se transformar em uma dessas criaturas do mundo? Em Dying Light você pode jogar o modo Bia Zombie que te transforma em um zumbi caçador super poderoso que precisa destruir outros quatro jogadores. É um jeito muito legal de fazer amizades. Ou destruir. E se sua praia for mais pacífica, você pode e deve chamar até três amigos para jogar com você no modo cooperativo. Confia no tio Rafa, jogar com os amigos é sempre muito mais legal, ainda mais se for para te ajudar a vencer a hostilcidade de Harrow. Dying Light foi um sucesso no seu lançamento e recebeu muitas críticas positivas dos especialistas e da própria comunidade, que até ano passado contava com mais de 500 mil jogadores ativos toda semana. Esse número impressionante estimulou os desenvolvedores a continuarem criando conteúdo para o game mesmo anos depois do lançamento. Tanto que eles prometeram e cumpriram um programa chamado Talent 12, onde foram lançadas 10 DLCs gratuitas para o jogo entre agosto de 2017 e maio de 2018, trazendo novos inimigos, eventos em game e mistérios para resolver. Isso que a dedicação, depois de mais de dois anos do lançamento do jogo, os desenvolvedores continuaram presenteando a comunidade com mais conteúdo e o melhor de tudo, de graça. Depois de ouvir todas essas maravilhas sobre o game, se você ficou com vontade de se iniciar no mundo de Dying Light, a nossa dica é a versão chamada Dying Light The Following Enhanced Edition. Que nome longo, hein produção? Essa versão traz todas as DLCs grandes do jogo, incluindo a expansão da história chamada The Following, que continua a história e leva o jogador para fora dos muros de Harrow. Além, é claro, de novas missões e inimigos que vão te garantir horas e horas de diversão. E se você jogou o Dying Light quando ele foi lançado lá em 2015, tem tanta coisa nova que vale a pena revisitar o game. Dying Light é uma experiência sensacional e continua muito divertido de jogar, especialmente se você for jogar com os amigos. E aí, curtiu nosso vídeo? Então comenta aqui qual a sua parte favorita do Dying Light e não esquece de se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos sobre os games. E eu fiz um coraçãozinho, porque eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.